Vou tentar gravar agora esse seu coisinha aqui do lado, deixar que vai acontecer. Hey friends, how are you? Hoje eu trouxe 3 dicas de sites pra você que decidiu dar um pontapé no depender de ninguém e aprender inglês sozinho. E também já aviso que eu deixei na descrição um link com vários outros sites. Então a minha dica é pra você assistir esse vídeo que é rapidinho, depois correr pra esse site do link lá da descrição, pra aproveitar a vibe e conhecer esses outros sites. Claro, não se esqueça de se inscrever neste canal, clicar no sininho, clicar no coração e compartilhar com seus amigos. E também um comentário, vai! O papo é reto, você é introdução mesmo. Você conhece o Voa News. Muitos alunos utilizam esse site pra treinar vocabulário, pra treinar o listening e também o reading. Pera aí um pouquinho que eu tô achando que meu óculos tá estranho. Vou falar sempre, pera aí. Foi mesmo. Ele é um site de fontes multimídias com notícias e informações jornalísticas atuais e mundiais. Além de você estar bem informado, você vai aprender inglês. E você vai treinar o listening com esse site, por quê? Pra cada matéria que ele disponibiliza, matéria que eu falo é assunto, tá? Assim, é notícia. Pra cada notícia, ele traz um áudio de 3 a 5 minutos pra você treinar o seu listening. E pra cada áudio, ele traz um texto daquele áudio. Na verdade, cada matéria, cada texto tem um áudio. Vocês entenderam, né? Beleza. Tem o texto lá em inglês daquela matéria pra você acompanhar a sua leitura lá. Se você quiser treinar o seu reading, você vai pro texto. Se você quiser treinar o listening, você vai pro áudio. Se você quiser treinar os dois juntos, o que eu acho muito legal, você pode fazer tudo junto. Ah, claro, né? Você também pode treinar o seu vocabulário, porque abaixo de cada matéria tem a seção Words of This Story, né? As palavras dessa história. E aí é uma lista de vocabulário mesmo, com as palavras novas e difíceis, com o seu significado. Testa e me conta. Ah, gente, o mais legal de tudo. Eles separam essas notícias em níveis de inglês. Então, você pode escolher o básico, ou intermediário, ou avançado, a que mais couber aí com o seu objetivo. Testa lá e me conta, tá? Não esquece. Outro site que faz muito sucesso é o Forvo. Já ouviu falar? Pois é, o Forvo, ele é um dicionário só que de pronúncia. O grande diferencial do Forvo é que ele traz as pronúncias de vários países, tá? Então, você vai achar tanto de países que falam inglês, até mesmo países que não têm o inglês como a sua língua materna lá. Então, é bom pra você saber a diferença entre cada sotaque. E também, ele traz pessoas reais falando aquela palavra. Pessoas do dia a dia, pessoas comuns, tipo, eu e você? Não é um robô que fala. Então, é bem legal por isso. Outra coisa que o Forvo faz lá na página principal, ele traz uma lista de frases comuns, mais usadas em inglês. Tipo, chunks of the language, vamos dizer assim. Não chega a ser, não. Mas vamos supor que seja. E você pode clicar naquelas frases, como são as frases mais faladas no idioma. Você ouvir como que ela é pronunciada e repetir e treinar. É ótimo o seu speaking. Last but not least, você pode aprender inglês sozinho usando o site que eu criei, tá? Com base nos meus alunos, com base nos seguidores, com base em muitas pesquisas. Pra você aprender inglês sozinho e do seu jeito, né? Do meu jeito, de fulano, de ciclano. Não, do seu jeito. É o todaylead.com. Você conhece. Aqui, você encontra dicas testadas e aprovadas de como você pode aprender inglês, por exemplo, com música. Com suas séries favoritas. Como aprender inglês, sei lá, dirigindo, dormindo, whatever. O que mais tem aqui são formas diferentes de aprender inglês. Além disso, tem uma categoria pra você que não sabe por onde começar. Está perdido, meu Deus, pra onde eu vou nesse inglês. Tem lá uma categoria por onde começar, com tudo mastigado pra você. E aí, também, eu criei uma outra categoria com materiais pra você estudar. Porque você não vai saber o que você vai estudar, né? Se tá sozinho, se tá sozinho, não tô com você, né? Mas tudo bem. Se tá sozinho, então, lá, eu deixei qual material você vai estudar com relação à gramática, a vocabulário, tudo bem explicadinho. E, assim, você não vai estar sozinho nessa, tá? Porque eu tô quase que em tempo real com você acompanhando nas redes sociais. Então, você pode interagir comigo, tirar suas dúvidas tanto nos comentários, quanto no Instagram, quanto aqui no YouTube, nossa fanpage no Facebook. Você não tá sozinho, não, viu? E também, se você deixar o seu nome e e-mail nesse campo que eu tô mostrando aí, você vai receber notícias exclusivas por e-mail que eu vou te mandar. Ferramenta é o que não falta. Então, bora colocar a mão na massa, clicar no primeiro link que eu vou deixar na descrição, que vai te levar pra outros sites pra você aprender inglês sozinho. E também pra um passo a passo pra você organizar toda essa confusão de informação aí e não se tá perdido, ok? Agora me diz, qual desses sites você usa? Se você não conhecia esses sites, o que você achou deles? Espero você no comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho, apertar o gostei e deixar um comentário aqui. Beijos, bye! Ah, tá de sacanagem. Gente, ó, você tá vendo esse barulho? É meu vizinho que tá fazendo obra. Meu, acho que ele faz obra de noite. Vamos contratar esse pedreiro aqui pra casa? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.